Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o meu pensamento se volta para aqueles que morreram. São muitos, são milhares. Cada dia, cada noite, tomamos consciência de números que nos assustam. Mas atrás desses números, há pessoas, há vidas, há sonhos, há tristeza daqueles que ficaram sem muitas vezes poder se despedir dos seus entes queridos. Entes queridos que muitas vezes gostariam de ter uma assistência religiosa nos últimos momentos de sua vida e não puderam. Aliás, quantos sacerdotes faleceram, especialmente na Itália. De repente, a morte se impôs. Nós que procuramos afastar a ideia dela, nós que não gostamos de ser incomodados com essa lembrança da morte, ela está aí se impondo, mostrando-nos que a vida é isto, é frágil. Nós é que muitas vezes procuramos assim vê-la de forma com segurança, como fosse fruto só de planejamento, de trabalho, de ações, de progresso. De repente, constatamos como tudo é frágil. Eu penso que uma coisa que devemos fazer nesta hora é colocar estas vidas nas mãos de Deus. Que na sua misericórdia ele acolha cada irmãozinho, cada irmãzinha que faleceu e diante do sangue de seu filho as purifique, as acolha e faça com que elas participem da vida eterna. Que o Senhor nos ensine a aprender as lições que estes mortos nos deixam. Que não temos aqui morada permanente. Que um dia também seremos chamados para nos defrontarmos com o Senhor na eternidade. E que ele não vai nos perguntar que títulos nós levamos para a eternidade. Que bens, o que conseguimos em termos de grandeza diante do mundo. Vai nos perguntar se o amamos e se amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Vemos então que mesmo tendo falecido, estes irmãos e irmãs nos deixaram e deixam lições que se bem aprendidas por nós, vão nos ajudar a viver mais profunda e mais intensamente. Fique na paz do Senhor Jesus.